Música Oi gente, sou Apocalipse Games E galera, vocês tão vendo que eu tô de fone É pra ver se o áudio melhora Por causa que vocês viram que os últimos vídeos De jogo de celular Bugou muito, por causa que Eu acho que quando eu toco na tela Buga Eu não sei porquê Mas galera, tão vendo essas duas skins lindas? Eu vou comprar elas Nesse vídeo Tem essa daqui também que lançou Mas É Eu nem vou Nem vou conseguir comprar tanta gema E também Eu prefiro essas duas daqui Mesmo Eu tô com 184, dá pra comprar só uma Mas olha só galera Eu vou comprar a gema Comprar com um clique Galera, eu vou ter que botar a senha Então Eu vou botar a senha e já volto Galera, já botei a senha Tô voltando Tá processando Pagamento concluído Vamos ver Aí as gemas subindo 544 gemas Vai Eu vou comprar Ainda vai sobrar bastante gemas Que eu tô juntando Umas caixas galera Que é pra quando o novo brau não sai Eu vou postar o vídeo de abrindo as caixas antes Mas eu tô gravando antes Por causa que vai acabar Amanhã de madrugada E ainda nem lançou o novo brau Então É Já vamos comprar Vamos comprar a primeira do Brock Em 3 2 1 Galera Essas Essas duas skins são muito lindas Essa é Brock Dança do Leão Agora vamos Ops Comprar do Colt Bem aqui Pra ver Como que é Ó Tem essa daqui E tem essa A mais bonita Na minha opinião Essa daqui Eu nem acho tão bonita Prefiro até essa aqui Mas Vamos comprar Que essa aqui É a mais bonita mesmo Do Colt Do Colt Eu acho que talvez Uma das melhores de todos Mas vamos comprar logo Sem enrolar 3 2 1 Nossa galera Essa aqui é muito bonita Eu vou primeiro jogar com o Brock Olha só galera Que legal Ops Que isso Agora eu tenho 4 Nossa Se eu comprar todas Ah não É mais de 4 né Calma Brock normal Brock 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 Dança do Leão E ainda Essa aqui Surpresa 4 skins Galera Vamos aqui Selecionar Brock Dança do Leão Galera Outra que eu quero Comprar é do Tubo Mas eu não vou comprar Vou comprar hoje Por causa que Ele Vai ficar Para sempre Não vai acabar Eu vou comprar Eu estou comprando Essas por causa Que vão acabar Então Então Quando eu Quando eu deixar Tudo full Provavelmente Eu compro Só Só quando eu deixar Tudo full Talvez antes Mas Provavelmente Só depois Que eu vou deixar Tudo full E olha só galera 244 gemas Eu não sei Quantas caixas Que dá Pera ai Acho que dá Três Caixas É Acho que Três caixas Galera Ops Vamos ver Aqui atrás Olha galera É Tipo Um negócio Amarrado Aqui E olha Atrás O negócio A arma dele Muito bonita Essa skin Galera Vamos jogar Um combate Solitário Mesmo Pedra Queimada Então Vamos começar E galera Vocês viram Um tanto de caixas Que foram acumuladas Olha só galera Como é bonito Ops Esqueci Que tem que mirar Nossa galera Tô quase matando Tô quase matando Um bull O especial Já consegui Matei galera Que isso Esse skin Tá me dando sorte Hein Nunca joguei De Coach De Brock No solitário No combate Solitário E ainda Acabei de matar Um bull Ainda Nossa Já dei bastante Dano Naquele coach Tô com o especial Se eu precisar Eu uso Acho que eu não vou usar Agora não Ups Acertei Falta só um Não Acho que é um não Talvez Nossa galera Agora sim é só um Não Deus do céu Ele tá curando Muita vida Vou ter que deixar ele Não Cadê ele? Acho que ele fugiu Tá ali Não Vou jogar mais uma Com ele galera Ganhei um troféu Pelo menos Pelo menos não perdi E ainda ganhei Em vez de nem ganhar Ops Fui mirar Errei Galera Essa skin É muito bonita O especial Tá de parabéns Por essas skins Provavelmente Eles não tão vendo Mas Se Por um acaso Estiverem vendo Que é uma coisa Muito difícil Essas skins Estão lindas A minha preferida Galera É a do Colt Mas as três Estão lindas Mas as minhas Preferidas Foram essas duas As mais bonitas Na minha opinião Talvez vocês Tenham outra opinião Ele tem Outra skin Do Colt Aquela lá Eu falei Que eu não gosto Muito Na minha opinião Lembrando Tudo que eu tô Falando aqui Tipo Que eu gosto De skin Que eu não gosto É na minha opinião Tudo É claro É melhor Eu tomar Bastante cuidado Com ele Acertei E matei Que isso Eu achei Que eu não ia matar Eu achei Que pelo menos Eu ia tirar Bastante vida Ou talvez Nem acertar Mas Eu imaginava Que eu só ia tirar Bastante vida Vou ter que Passar por aqui Ah não Galera Tem o Brock Ali Consegui Escapar Do tiro Dele Eu vou ter Que ficar Mais Fugindo Ah Ela lançou Especial Mas ele Me matou Só mais uma tentativa Oxi Peraí Foi Quinto lugar Eu vou só Vou só olhar Galera Quinto E aí Agora eu não ganho Acho que eu Acabei de chegar Na classe 14 Na verdade Não Eu não sei Por que Que eu não ganhei Talvez Eu tenha chegado Na classe 14 É que eu não lembro Não vou ficar Focando nele Não Vou só pegar As caixas mesmo Nossa Acertei Onde ele estava Achava que ele ia estar ali E ele estava Tô tentando Tô vendo Se eu consigo acertar ele Tava vendo Se tinha alguém No mato Nossa Anitta matou Aquele é o primo Ai Tá de brincadeira Que ele me matou Eu fui mais pra cima Porque ele estava Com pouca vida Eu achei que eu ia conseguir Matar ele Eu acho que é por causa Que ele estava recarregando E não consegui Agora sim Eu vou jogar de coach Galera A skin que eu achei Que eu achei mais bonita Essa skin é muito linda Aqui ó galera Ele está de cabelo amarrado Não dá pra ver muito E está com esse chapéu Aqui Nas costas Essa skin é muito bonita Vamos jogar aqui Combate solitário Também Galera é muito bonito Parece até que ele está Segurando uma mochila Se eu não visse Que era um Um chapéu Poderia ter achado Que era um casal Uma mochila Quando eu tinha visto Antes Eu achava que era uma mochila Mas eu não tinha visto Atrás Espera aí galera Até a próxima Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí